Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, reuniu-se num encontro informal com os jornalistas estrangeiros correspondentes em Lisboa de diferentes órgãos de comunicação internacionais. A situação dos refugiados e o acolhimento de alguns em Lisboa, os tuk-tuk ou o aumento do turismo na cidade foram alguns dos temas abordados. Estas reuniões de trabalho têm como objetivo analisar temas da atualidade, mas sobretudo clarificar decisões e políticas do município. Legenda Adriana Zanotto